Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site maisorquídeas.com Hoje eu vou trazer para vocês a Iamadara, uma planta de floração de longa duração Uma floração belíssima, na cor verde, para quem gosta das orquídeas verdes Está aí para vocês, Iamadara, planta bem interessante, bem bonita Olha gente, coisa linda Ela chega a durar 30 dias em floração, planta com um aspecto bem diferente, bulbos finos, alongados Está aí por R$54,90, quem tiver interesse é só clicar aí e garantir a sua Últimas unidades, não virá mais, pelo menos por enquanto Então para quem gosta das orquídeas verdes, está aí para vocês, Iamadara por R$54,90 Últimas unidades E aí E aí E aí